Já entrou? Deixa o pessoal começar a entrar aí, na hora que eu começar a entrar, tu já me avisa, tá bom? Tá ok. Bolo da Anabela Salvador. Já entrou? Entrou. Deixa eu começar então. Cintia Regina. Boa noite, gente. Eu sou Daiane Moura, dos bolos da Anabela, de GQR. E hoje nós vamos estar fazendo mais uma live aqui pra estar ensinando a vocês um modelinho de Natal, tá certo? Cadê a galera? Já começou a chegar aí? Já, já temos 16 pessoas. Vai me falando aí, viu, Guel? Quem tá entrando? Thaís Lima. Boa noite, meu povo. Boa noite, gente. Fernando Ferreira. Guel, na hora que eu começar aqui hoje, nós não estamos com o Nat, nós estamos com o Miguel, nosso produtor oficial. Natal. Que chique, viu? Que chique isso, meu Deus. Calor louco na cidade. Todo mundo morrendo de calor. Vamos começar nosso bolinho de Natal. Bruno Souza, quero esse bolo. Uhum. Tá bom, Bruno. Bora aprender a fazer. Bruno é de Piauí. Um beijo pro pessoal de Piauí. Já temos 27 pessoas. Bora, galera. Bota a setinha aí pra cima. Cadê a Vanessa? Já entrou aí? Ó, Kátia. Delícias Kátia. Alves Casey. Tamires Almeida. Galera, vai me dizendo de onde é essa galera aí. De onde é essas boleiras aí. Graça e Moraes botou. Arrasa, dai. Olha, Graça e Graça. Um beijo. Graça e arrasa. Todos os bolinhos. Sou super fã. A minha professora. Sou super, hiper fã de Graça. Graça e beijo, viu? Top. Salvador, Graça. Meu curso foi com ela. Hoje, qualquer dúvida, eu aqui em Miguel, eu falo. Graça, me ajuda aí. Me salva aí, Graça, por favor. Graça é um amor. Beijão, viu, Graça? Tamires Almeida perguntou como é o Instagram. O meu Instagram é arroba bolo Dona Bela. Tem dois bolos Dona Bela, tá? Mas é Dona Bela de jeito que é. O outro é de minha irmã, é o Salvador. Salvador. A gente tá aqui, ó, gente. O Guel, na hora que eu começar a fazer, pode dar um zoom, tá? Tá. Eu tô hidratando o chantininho. Hoje eu vou ensinar a vocês a técnica de pintar o bolo sem o corante em gel. Já temos 40 pessoas. Vamos colocar a setinha aí pra cima, gente. Vamos mandar o aviãozinho aí pra galera. Rabiana Cakes entrou. Bolos Artísticos Gabi entrou. Raquel Miranda entrou. Essa galera de onde? Vai me dizendo aí, gente? Tem gente já de Jiquiê aí? Cadê a galera de Jiquiê? Maibolos. Maibolos é daqui de Jiquiê, eu acho. É. Não é? O pessoal tá dizendo aí de onde é? Você é minha vizinha. Maibolos. Vixe, e agora que eu não lembro quem é, Maí? Minha vizinha, Maí, eu não tô lembrada. Cadê meus vizinhos? Já entrou aí? Cadê os vizinhos que tá na quarentena aí, gente? Que não entrou? PCB Bahia, olha eu aqui. Gente, fica a luta de que eu não tô aguentando, não. Estamos hidratando o chantininho, pra gente poder aplicar no bolo. Muitos modelos lindos de Natal. Teca Cake Design é do Pará. Olha, acho que na outra live, Teca tava aqui comigo, não tava não? Acho que tava. Cadê a Vanessa? Já entrou? Candinha, minha vizinha, Júlia. Dica, cadê a Dicona? Cadê a galera de VC? Dá a Chapada. Lani Fernandes, daqui de Akié. Hum, Lani. Olha a Lani aí, ó. Elivânia Matos, de Macaé, Rio de Janeiro. Hum, beijo pra os cariocas lá, um beijão. A gente tá aqui hidratando o chantininho, pra quem tá entrando agora, gente. Se tiver já alguma perguntinha, já pode ir fazendo, tá? Iris.k.bezerra disse, sou de Natal. Beijos. Hum, beijo. É Isis? Deixa eu ver. Iris. Iris, um beijo, Iris. Um beijo pra galera aí de Natal. Debolos, Praia Grande, litoral de São Paulo. Cadê, gente? Vamos mandar esse avião aí, pra galera assistir nossa live. Bruno Souza, da Itália. Bruno Souza, da Itália. Ele comentou aqui, sou da Itália. Bruno? Não é de pião, não? Só se corretou, bota errado. Bora mandar o avião aí, gente? Cadê as curtidas? Bota esse coraçãozinho pra subir aí, meu povo. Já estamos com 64 pessoas online. Olha. Quero chegar a 100, viu? Bora avisar aí a todo mundo. Esse bolinho que eu vou fazer vai ser uma cor, vai ser um pouquinho diferente dos bolos de Natal. Geralmente a gente usa vermelho, verde e eu irei fazer de outra cor. Cleo Cibolo, sou de Manaus. Um beijo pra galera de Manaus aí. Quatro estações. Chequeia, Bahia. A galera tem um sorteio amanhã no ateliê em quatro estações. Gente, olha a consistência do chantilly ficou ótimo, 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 ótimo. Bem hidratado. Vamos aplicar agora o chantilly é na hora que dá um bom, tá? Pessoal, eu vou aplicando direitinho, porque na outra live teve um caso de gente que ficou com dúvida. E hoje eu vou tirar essas dúvidas. Tamir Zalmeida perguntou, você não deixa o chantilly descansar quando deixa às vezes não precisa hidratar? Deixa, eu bati ele mais cedo. Mas esse chantilly que eu uso, precisa, precisa hidratar. Às vezes com corante em gel, quando a gente coloca, mas é muito difícil. Todas as vezes eu sempre preciso colocar um pouco de leite condensado. Alô, viu? Estou suando. Pessoal de DC, não está aí, Malu, ninguém vem me prestigiar hoje. Elenita Moura. Olha, minha mãe. Mãe, um beijo, mãe. Cadê tu agora no Natal? Pra me ajudar aqui. Eu fixei aqui um comentário com o seu arroba do Instagram. Minha página no Instagram, Bolo Dona Bela. A gente bota lá pra seguir, tá? Tá? Alguma pergunta aí, Guilherme, tu vai me falando, tá? Tá ok. Eu também com mais salário, comecei a colocar. Não sei qual foi o caso. Deve ser o calor, é a emoção de estar aqui com vocês, não sei. Mas sabe, com o Miguel também, né? Que eu estava com saudade do Miguel. O Miguel me abandonou. Ô, louco meu. A galera da Sugar Art, um super beijo, viu? Vanessa, um beijo em especial. Vanessa, deixa eu puxar um pouquinho do saco do Vanessa aqui, né? Porque foi um recebidinho que chegou, meus amigos, top, viu? Top das galáxias. Miguel já deu um zoom aí na minha mesa, na minha arro, já? Pro pessoal ver. Vai ser o Natal mais brilhante que os bolos Dona Bela vai ter. Porque pense em uma parceria que deu certo, viu? Os pós da Sugar Art com os bolos Dona Bela. Vai ter um estado de brilho assim longe. Ó, meu tênis, até meu tênis. Ó, gente, dá um zoom aqui, Miguel, no meu tênis. Por favor. Eu coloquei pra combinar com tudo. Tem que combinar com tudo. Com pó, com glamour, com a Sugar Art. Ai, que loucura, meu Deus. Tamires Almeida perguntou qual chantilly você usa. Eu uso o Supreme. Eu uso o chantilly Supreme da Amélia. E aqui na minha cidade faz muito calor. Leide pediu pra você mandar um beijo pra ela. Leidinha de Salvador. Leide, um beijo. Leide é conhecida, acho que, de Loló. Pergunta aí a Leide isso aí. Leide é isso? Leide é conhecida de Lorena. Eu soube que Leide arrasa também nos bolos aí em Salvador, viu? Vê se é, Guilherme. Vê se ela vai falar aí que é. Deixa aqui os comentários atualizarem. Gente, vamos soltar esse avião aí. Cadê o avião, meu Deus? Solta esse avião aí, meu povo. E aíu. A Diela Mendes, oficial, perguntou se você já tomou algum curso fora do Brasil. Não, meu amor, olha ela em presente nos prestigiana de ela ontem deu um show na HP, que é, de ela é cantora, super top ela, sou super fã, deu um show ontem aqui, depois a gente saiu pra comer com uns horrores. Leide confirmou aqui, é sim. Aí, tá vendo? Olha a galera de Salvador aí presente aí comigo, meus seguidores fiéis. Ah, gente, eu vou morrer de calor aqui. O que foi, Bruce? Cintia Regina perguntou qual é a altura do bolo. Esse daqui deve ter passado um pouquinho de 15 centímetros, mas pouca coisa. Tomei melão toda, desculpa. Hoje eu liguei o ventilador, porque na outra live esquentou o celular. Foi uma loucura. Que amor, aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o aviãozinho, gente? Bora soltar esse aviãozinho aí Dispara esse aviãozinho Não, dispara o coração Não é assim, Miguel? É Dispara o avião Vou dar um zoom aqui pro pessoal ver Alisando a gente ver Vamos lá Deixa eu começar a tirar pra cá Outro peiro A Diela que perguntou Não sei se eu tinha tomado algum curso fora do Brasil Foi? A minha lista eu tomei curso com uma fera que tava aqui Com Grazi, Grazi Moraes em Salvador Eu sou super fã E pense que foi um dinheiro bem empregado, né? Porque a bicha arrasa Sou super fã dela O trabalho dela Uma pessoa maravilhosa Aí, ó, pra quem pensa que é fácil, ó Tá vendo? Pra quem pensa que é rapidinho fazer um bolo instantinho Não é legal, viu, gente? Não é rapidinho, não Já teve essa pergunta aqui Mas eu acho que ela não viu A Cris Cakes perguntou Qual chantilly você usa? É, o chantilly da Amélia O Supreme Eu tô usando aqui um pincel também A gente tem que pintar cabelo E eu super amei isso aqui É super prático de fazer Dá um efeito muito bonito na boca Souza Mila perguntou se o batimento Da batedeira comum dá o mesmo resultado Tá Vai demorar mais Vai dar Eu quero comer tudo efeito antes Dá sim, só vai demorar mais Estão pedindo aqui pra tirar os comentários Vou tirar rapidinho Só pra dar pra ver aqui o bolo Quem aí tá curtindo, gente? Por favor, bota o coração aí pra cima Isso mesmo, gente Aumentando aqui o número de pessoas online 71 pessoas Aperta o coração aí, gente Aperta o coração Deixa para sempre apertado Por favor, tá? Pra o Instagram entender O negócio tá sendo bom aqui Dica aventura Dica aventura tá aqui Entrou, menina Entrou, menina Eu não sei o que tu faz nesse quarto não, minha irmã Porque tu não pode sair desse quarto não, minha irmã Porque tu some Some do WhatsApp Vamos agora Vai lá de novo Tu vai lá Por favor, some do WhatsApp Some Some desse quarto não, minha irmã O que é que acontece contigo? Gente, quem tiver curtindo aí o bolinho Por favor Aperta o coração E deixa apertado para sempre Eu acho que eu não sei o que Viu o que é o júbico de bola Sabe aquele júbico de bola? Tá, acho que tu lavou ele nesse instante, não foi? Tá, acho que eu preciso dele Ou eu acho que ele fica dentro da cozinha Porque eu vou precisar dele É o número 3 Eu acho Dica aventura Melhor bolo de aqui é região Olha aí, ó Dica, a sua filha Curte o amor Esse mesmo Esse mesmo Eu tenho o número 3 Eu vou precisar ver Não, 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 não Então, gente Eu agora Vou fazer O que na outra laje Não deu para fazer Porque eu não tinha encontrado O pó aqui na minha cidade Mas quem vai Fazer um bolinho Vermelho O verde O azul O vermelho, então Eu gosto super Eu gosto muito de usar Essa técnica Por quê? Porque geralmente Quando a gente usa Muito corante em gel Não, gente Amarga Então, o que é que eu faço? Eu hidratei o chantilly, tá? Eu hidratei o chantilly E agora eu vou dar a cor no bolo Certo? Não é com esse daqui, não Esse daqui eu vou Já deixar aqui pintadinho O que é que eu vou usar também Eu entrei atrasada A gente entra um pouquinho depois A gente entra um pouquinho depois Eu sou tão Passa 10 minutos, não é? Foi Depois Aline Ventura Aline e Vani Direto do hospital Ao São José Isabel Mentira que Vani tá aí Vani, minha vizinha Eu te amo, viu, minha irmã? Tu volta logo Porque não dá certo Essa rua sem tu não, minha vizinha Jesus amado Vem logo, Vani Tu fica logo Tu come, viu, Vani? Quando tu chegar Eu vou fazer um bolo Só pra tu Tu vem Que essa rua aqui Sem tu Não é a mesma coisa, não Li, um beijo Viu, li Tu é retada Viu, minha irmã? Tu é retada Viu, minha filha? Gente, a gente vai dar agora A cor No No bolo, tá? Eu vou usar aqui Onde tem que eu botei? Naquele dali Vem cá, Vian Pega aquele dali Porque eu tô, acho, tentando De pó Que tá uma loucura E tem pó na cidade Sou eu, né? Ninguém mais não, viu? Eu vou usar um prateado Dá um zoom aqui, por favor Pra o pessoal ver O prateado, tá? Tem gente perguntando Qual chantilly Ela disse Amélia Supreme, tá, gente? Vou usar O álcool Eu chamo álcool de cereal, né? Uma da Sugar Art, tá? Que é Top Top zero Eu tenho uma colega Eu não sei de onde ela é Que as lives também dela É top Aqui no Instagram Da fanpage Sugar Art E ela fala Que é super fundo Do meu sotaque Vou chamar ela Pra mim aqui Pra gente quer Pra ver se ela fica Ficando também O caldo Daqui Eu esqueci o nome dela Ela falou comigo Um dia Tá? Não tem quantidade não Viu, gente? Eu vou no Um olhômetro mesmo Cadê o coração, gente? Corre, bota o coração Pra cima Senão não vai dar tempo Eu terminar lá E do Miguel Corre aí, gente Me ajuda aí Vocês Eu vou precisar mais um pouquinho De pó Porque eu sei Que eu vou precisar de pó Porque quando a gente bate No bolo Eles correm, tá? A gente tem que colocar o pó Até Não escorrer Certo? O coração tá subindo, hein? Tá Tô com vontade Até que o meu coração Subiu Ó, já temos 80 pessoas aqui Mentira Cadê esse povo? De onde é esse povo, gente? Vamos montar aí, gente A audiência nessa live Passa o garante nunca mais Na vida Pensar em me largar Eu não quero largar mais nunca O garante Viviane Vieira Perguntou Se vai ficar salva Vai sim, tá, gente? Vai ficar salva A live Viviane, irmã Não saia não Fica aí Você vai pra onde? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês É top demais, viu? O porto é muito barato Não tem igual, não Souza Mila Itaberaba Bahia Um beijo pra galera Que cabelada aí, ó Cris Cakes Campina Grande Paraíba Paraíba, é? Olha aí a galera Do estado da Paraíba Vem com a gente Não tá caraibando Kelly Cakes De Portugal Kelly? Kelly Cakes E onde? Portugal Olha como a gente Tá famosa, Miguel Marina Boulos Decorados Ribeirão Preto São Paulo Um beijo Pra galera De Ribeirão Preto Portugal Beijo Pra galera De Portugal Amor de Mar, Miguel Doçuras Da Dauza De Feira de Santana Olha a Feira de Santana Aí pra gente Também Um beijo Pra galera De Feira Eu compro Por causa De Feira de Santana Camila S.N.M. De Lisboa Vamos lá Vamos falar Tá uma letra Aqui Um Lacerda Bahia De Amargosa Amargosa? É Ó Fonseca Das Mar Perguntou Qual pó Você usou Eu Deu Prateado Prateado Sugar Art Pó Para decoração Bolo Bolo Ciro São Paulo Um beijo Pra galera De Sampa Lily Cakes Sul De Santa Catarina Gente Ó Se o bolo Fosse Vermelho Dá pra gente Fazer isso Se for Verde Dá pra gente Fazer isso Azul Dá pra gente Fazer isso A gente Não precisa Mais Tá acabando O braço Dando a cor Que não Vocês estão Vendo como É prático É muito Prático Eu amei Isso aqui E sem Falar Que não perde O sabor Do Chantilly Se eu Quisesse Se eu Quisesse Dá a cor Com glitter Dá Sugar Arte Eu Também Poderia Se eu Quisesse Mas como Eu não Quero Porque Gasta Demais Eu Prefiro Fazer Isso Aqui Porque Na hora Que você Coloca Na ponta Do lápis O seu Lucro Então Você Tem Que Fazer Essas Coisas Porque Senão Você Não Lucra Joyce Fernandes Três Corações Minas Gerais Jéssica Medeiros Anápolis Goiás Um beijo Um beijo Para Essa galera Que bom Ter vocês Aqui Voltem Sempre Por favor Vocês Não me deixem Não Viviane Vieira Estou amando O seu De Recife Que bom Um beijo Para a galera De Recife Também Depois Todo mundo Segue lá Tá Gente Bolo Dona Bela Por favor O arroba Está fixado Aqui Nos comentários Me dá Essa moral Aí E agora A gente Vai Usar A gente Vai Usar O Griter Tá Bom Prateado Também Vem aqui Guilherme Ah gente O glitter Eu nem gosto Essa base Eu nem gosto Eu amo Ela que dá vontade De ir até o glitter Em mim Que até na minha unha Está de glitter Eu vou ter glitter Em tudo Para combinar Aqui já tem um tanto Eu vou colocar mais Para a gente Não ter muito tempo Cadê o coração Gente Bota o coração Aí para cima Cadê o avião Manda o avião Para o povo Vamos lá gente Compartilha a live Amiga Meu cabelo Está bom Está ótimo Olha aí Amiga Vocês só Vocês só acham Esse glitter Na sugar Tá bom Guilherme Por favor 3D galera Isso aqui é coisa De outro mundo Isso aqui é um luxo Isso aqui Não sei porque Eu não descobri Isso aqui antes Tive 5 anos Fazendo um bolo Eu só vim descobrir agora Quer dizer Eles me descobriram Agora também Né Vanessa Não me larga mais Não Pense Tem muita gente aqui Daniela Brito De Itaúna De onde De Itaúna Cadê meus alunos De Itaúna Teresina Piau Fernanda Gente É um luxo De louco Miguel Dá um zoom Peraí Deixa eu começar O negócio De ir pra lá Gente Que loucura Isso aqui Que coisa Vai ser o Natal Mais brilhante Que você já viu Na vida De vocês Que loucura Isso aqui Vou ficar É doido Eu poderia fazer Isso aqui Tá gente Sem Colocar O prata Porém Eu ia gastar mais Certo Essa Esse negócio Não é desse Não A fantasia Que coisa Língua Ana Cláudia A Belém Do Pará E Carol O GDT Não tá aí não Carol Me abandonou Foi Rapaz Vão 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 Pacheco Colocou Agora Sugar Art Pra sempre Não largo Nunca mais Quem foi Vão Pacheco Eu postei Eu postei Eu postei no meu Instagram Um rosinha É esse daqui O pink Esse pó Gente Eu dei Eu dei a cor Em um bolo E ficou Perfeito Bora botar o coração Gente Senão não vai dar tempo Eu terminar Bora botar esse coração Aí pra cima Vanessa Minha irmã Cadê tu? Carol Nunes Olha eu aqui Ah sim Eu pensei Ah não Aqui em cima Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu bota o brilho Gente É muito bom Isso aqui é 3D Gente A Buenaventura Dai Nem o Covid Me separa de você Nem o que? O Covid Me separa de você Separou não Mas Vicente Tá tudo de Covid Tudo não né Tudo lá de cá Tá tudo de Covid Vai Marisinha Eu tirando Minha irmã Viu? Tu Tu Combe aí Pra tu ficar boa Logo E vir pra cá Passamos de 100 pessoas Na live Mentira Miguel 104 pessoas Manda esse avião Aí gente Corre Manda esse avião Mas gente Aí Pra sugarar Te nunca pensar Em largar Show E mais show Lá em DC Galera de DC Um beijo Pra galera de DC Isso aqui gente Tem que fazer Não adianta Eu não vou Esperdiçar o pó Tá Eu sei que a gente Não tem muito tempo Mas eu não posso Fazer isso aqui E vocês em casa Também Quando tiver fazendo Não adianta Se o bolo Tiver atrasado Pede a cliente Pra esperar um pouquinho Porque cada Pelinho desse do pó Vale ouro Se você não fizer isso Você não vai Dutrar no seu bolo Quem gosta de pó Sabe O que eu tô falando My bolos Necessito Desse glitter Aqui Mini Isso aqui é uma loucura Isso aqui É uma loucura É coisa de outro mundo Isso aqui Então gente O que é que eu vou falar Agora pra vocês Eu escolhi o modelo Desse bolo Que me chamou mais atenção Porque Natal A gente usa muito vermelho Verde Me deixa tensa Carol Nunes Perguntou Se o potinho Quantas vezes dá pra usar E em quantos bolos Carol Minha irmã Nesse daqui mesmo Eu botei até três Aqui Tá vendo Três Esse daqui Tá até vazio Eu nem vi Porque é pra colocar Na minha árvore Que até isso Eu tô guardando Eu tô tão fã Da açúcar arte Que até os pozinhos Tudo vazio Eu tô guardando Coisa nem de doida É Eu só usei Nem sei se eu usei um Viu Acho que eu não cheguei Eu usar um Porque eu também gosto Do pó da açúcar arte Ele é mais fininho Do que os outros E ele adere melhor No bolo Então pensa Que é um desperdício Se você não tiver Essa paciência Aqui Pra você Tá Tá limpando Tá colocando Você perde O bico Todinho Na hora que termina O bolo Eu tô com tanto jeito É que Soja as duas Mas a gente Tem que fazer isso aqui Porque se não Não vai Gente compartilha A live aí Compartilha gente Bota o aviãozinho aí Cadê a gente Carol Adiel O povo de Jaguacuara Cadê a galera aí Digita um Na empia um Bora mandar esse aviãozinho Aí pras meninas Pras meninas entrarem E é um modelo lindo Aqui de Natal Ó Eu ia fazer Um drip cake Que fala Porém eu resolvi Fazer Novamente Esse modelinho Por quê? Porque eu não tinha ensinado A vocês E teve muita gente Me perguntando No meu Instagram No Obrigado né Me perguntando Qual foi a cor Que eu usei No outro bolo Que eu fiz Que foi lançando Os modelinhos de Natal Muita gente Também me perguntando Isso aqui O que é que eu coloco Em cima do bolo Gente Eu uso aqui O açúcar gelado E coloco Na pendeira E coloca Passando No meio Que eu dou Amor Dita É tão Tô Amor Que Se não Carol Nunes Eu quero Esse bolo Manda Via Correio Eu imploro Ai Carol Eu vou Fazer um bolo Pra ti Viu Ainda Quero Fazer Uma Live Com você Dirigindo A live A blogueira Dirice Carol Carol Nunes Com a voz Lindíssima Arrasa Gente A live Vai ficar Salva A gente Aqui Tá cantando Vai ficar Salva A live Bora Gente Puxa Aí Bota Aí O dedo No coração E não Solta Nunca Mais Pra O Instagram Entender Que a live Tá sendo Um sucesso E deixar Terminar O bolo Senão Não vai dar Tempo Em Tchau Em Tchau Gente, aquele... Sugar Art Brasil esta aqui também. É mesmo, entrou ai também? Sugar Art Brasil. Olha a galera presente comigo. Voltamos a 100 pessoas. Olha lá gente, bota o avião para funcionar. Só o Ponto Cardoso perguntou se eu não tiver o açúcar gelado substitui por qual? Se não tiver, tem que providenciar. Bora comprar na internet. Bora ver o que faz. Porque eu só uso esse. Se pode substituir por outro, eu não sei. Porque eu só uso esse. Su 2016 perguntou qual bico é esse. Esse é o número 4. Para o YouTube, não sei. Acho que é. É o número 4. 112 pessoas. Bora gente. Compartilha ai galera. Bora nessa live. Gente, vocês estão vendo o brilho desse bolo. Sabe como vocês conhecem esse brilho ai? É só na onde? Na sugar Art. Olha isso aqui. Que maravilhoso. Só na sugar. Você só encontra 3D. Dá um zoom ai Miguel. Por favor. Glitter 3D. Bota ele aqui ó Miguel. Para a galera ver qual é o glitter que eu usei. Ó gente. Esse é o glitter prata. Para sugar Art 3D. Você só encontra na sugar Art. Não adianta tá? Não adianta correr para outro lugar. Porque não vai encontrar esse glamour. Esse glamour. Não vai. Então. Esse daqui. O que a gente vai fazer? Novamente. Por que eu estou fazendo ele de novo? O Diamond. Tu já fez da outra vez. Fiz. Mas só que não dei a cor. Com o pó. Da sugar Art. Que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? E muita gente me perguntando. Como é que eu fiz. Tá? Então. Eu estou aqui. Miguel. Quanto tempo? É. Deve ter uns 45 minutos. São 7h52. Quem está gostando aí. Quem está gostando aí. Gente. Manda o coração. Envia o coração aí. Por favor. Essa parte não foi muito boa não. Viu gente? É. E Liliane Gomes perguntou. Qual é a cor. É. Do chantilly escuro. Eu coloquei o. Marrom chocolate. Marrom chocolate. Foi. Pediram aqui para tirar os comentários. Vou tirar rapidinho aqui. Para a gente conseguir ver esse bolo lindo. Vamos lá. Amém. 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 Quem tá gostando aí, gente, coloca aí, vamos aperfei o coração, por favor. Para sempre. vamos dar aquela cara fechada ainda está com o comentário dela não? eu ativei já cadê aquele bom maravilhinho? acabei de fazer aqui foi? foi segue lá viu gente, bolo Dona Bela por favor dá essa moral aí por gentileza Evne Souza perguntou se o branco em cima é açúcar normal não é açúcar gelada eu vou te dar pessoal porque da outra vez também teve muita gente me perguntando no meu no meu Instagram o que é que eu tinha usado porque da outra vez eu não consegui salvar a live quem está gostando aí aperta o coração gente aperta o coração gente aperta o coração para ficar um negócio mais emocionante vou dar um beijo também para personalizar se pontuar para a Ana Ana minha filha um beijo eu vi minha irmã o arrasou minha filha pois a linda é essa aqui um pouco de bolo personalizados gente segue lá também tá ela arrasou gente compartilha a live aí hein vamos voltar aí a 100 pessoas e aí a gente vai fazer essa conta dos óbvios 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 E vai sozinha mesmo né gente, não estranhei não, porque esse aqui é super normal. A Evne Souza perguntou qual é esse prato do bolo. Que prato? Repete aí por favor. Pedre. Que prato é que tu tá falando minha filha? Repete aí minha filha. Agora galera bota aí aviãozinho que estamos chegando ao final. Para a gente fazer aquele print top lindíssimo. Só a gente sabe fazer. Lourdes Boulos tá aqui também em Diquié Bahia. Quem? Lourdes Boulos. Lourdes. Um beijo viu Lourdes. Que bom ter você aqui comigo ó. Fico feliz da minha... Meu povo aí ó. Tô de Diquié. Um calor aí Lourdes. Que loucura é essa minha irmã? Lourdes Boulos colocou. Eu amei essa ideia do bolo, bem diferente. Então eu fugi mais do vermelho, do vermelho, do vermelho, do dourado. Que bom. Que pior é que nem ensinar. Não? Vê se não vai assim né. Não leita puta que errada se não. Não sei porque eu coloquei. Estou gostando do 不是 de mão que eu tenho… Esse aqui estou gostando do animal… Não tem mais tempo. E eu quero dizer a vocês, eu vou dar um cristal lindíssimo, mais uma vez, eu falo com vocês que tudo que é feito com amor não tem como dar errado. Se você se esforça, se você dá o seu melhor, não tem como dar errado. De antemão, eu quero fazer um agradecimento muito especial para o pessoal da Cigaract, dizer que eu estou muito feliz em estar com essa parceria. É muito importante para mim ter vocês comigo, tá? Quando eu falo que eu super amo os pós da Cigaract é porque realmente eu amo, tá? Estou gostando muito mesmo. Um beijo para a Vanessa. Vanessa é um beijão. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, tá certo? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Quero já desejar a todos vocês um feliz Natal, tá bom? E agora vamos ao nosso bolinho que ficou simplesmente um arrasco, tá? E no três, vamos fazer aquele print para marcar o bolo do Dona Bela, gente? Por favor, no três, tá bom? Um, conta aí, Miguel. Um, dois. Vou dar um sombrio, gente. Por favor, eu quero estar bonita. Miguel, olha aqui o cabelo. Tá lindo. Tá ótimo? Tá. Tá? No três, vai? Três? Três. Deu para a galera pintar? A gente printa e me marca. Bolo do Dona Bela, tá bom? Eu queria os comentários para eles tirarem. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom ter vocês aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Feliz Natal, viu, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Miguel, obrigada, Miguel. Beijo, gente. Tchau.